Cachorros caíram no buraco de uma obra e aí ligaram para os bombeiros. Será que deu certo? Índio Maringá. Deu certo, viu, Fernando Ripoli? Isso foi ontem, na parte da tarde, na Rua dos Antúrios, no conjunto Inocente Vila Nova. Uma pessoa estava passando pela Rua dos Antúrios quando ouviu um choro, algo chorando, né? E aí ela foi ver o que era, viu que era o choro de cãezinhos novinhos que estavam em uma broca de uma construção, uma broca de aproximadamente dois metros de profundidade. A pessoa, claro, né, a pessoa de bom coração já ligou para os bombeiros, sinalizou onde iria esperar, os bombeiros foram até o local e graças aí ao bom trabalho dessa corporação, os dois cãezinhos foram salvos, e os cãezinhos estão bem, inclusive estão abrigados no bem-estar animal, estão dando todos os cuidados aos cãezinhos. Agora a pergunta, e eu quero acreditar que de repente eles se perderam e caíram na broca, né, Fernando Ripoli? Eu não quero acreditar que alguém teve coragem de pegar os cãezinhos e jogar naquele local, na Rua dos Antúrios, porque aí é uma maldade sem perdão, né? Ah, tomara que não, né? Ver os animais bem aí, dá até uma alegria. Coloca o William Souza junto com o Índio Maringá aqui, volta aqui, ó, isso. William, você também vai falar de um resgate, né? Agora, o Índio, além de contar a notícia, ele também, assim, tentou ilustrar, não sei se é assim que a gente pode falar, se esse seria o termo correto. Sonorização. É. É a sonorização. E como que foi? Cãezinhos novinhos, quando eles estão em socorro, eles não conseguem latir, que são muitos novinhos, né? Aí se latir, vai ficar muito baixinho, vai... Au, 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 ninguém ouve. Então eles começam a chorar, um gruído, que a gente fala na roça, é... Aí eles ficam assim, ó... Socorro! Entendeu? É legal isso aí. Eu acho legal, assim, que é um jeito de se comunicar. É um jeito de se comunicar, né? Você vai fazer o sabiá, William? Não é sabiá. Não é sabiá? O que que é? Me falaram o que é sabiá, o que que é? Errou! Não, não é sabiá, não. É bem-te-vi. Bem-te-vi. Aí tá mais fácil, né? É, bem-te-vi. Aí, então, a bióloga tava lá andando, né? Uma bióloga... Não, pera aí. Pera aí. Você vai fazer o bem-te-vi ou não vai? Não, mas tem que ser durante a história. Ah, entendi. Fica aí, tio. Fica aí escutando, tá? Você tá no vídeo, não fica se mexendo, tá bom? Porque às vezes o pessoal te avisa e fica se mexendo. Tá, beleza. Uma formiga. Então, é o seguinte, ó. Então, uma bióloga tava andando ali, no cruzamento da Vinda Colombo com a Paraná. Ah, e aí, daqui a pouco ela escutou um pio diferente. Um piu. Entendeu? Que bom. Meio diferente, assim. Aí, o que acontece? Ela olhou pra cima. Hora que ela olhou pra cima, ela percebeu que no semáforo, lá em cima, tinha um passarinho enroscado. E aí, ela observou bem e falou, nossa, mas é um bem-te-vi. E aí, ela acionou a equipe do Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros, sempre comprometido com a vida. Essa mesma equipe que fez o resgate, lá que o índio acabou de contar pra gente, foi ali, colocou a escada, conseguiu resgatar o bem-te-vi. Ele veio ali pro solo. E olha só, logo ali depois, ele já recebeu um sorinho ali com calmante. Olha aí, o bem-te-vi foi hidratado. E aí, depois que ele foi hidratado, olha só o que aconteceu com ele. Ele tirou um soninho. Aí, ele ficou calminho, porque ele tava muito agitado. Olha lá, a patinha dele tava toda raladinha. E depois, ó, ele foi pro hotel cinco estrelas. Aí, tava lá, ó, já sendo alimentado e tudo mais. E a bióloga se comprometeu, né? A bióloga dessa ONG, se comprometeu a ajudar o bem-te-vi até ele poder, né? Bater asas e voltar de novo, né? Pros céus aí, né? Voltar à liberdade. Mas que legal, muito bacana esse comprometimento aí, né? Tanto da equipe do Corpo de Bombeiros com a vida, quanto dessa bióloga, né? Não tem nada mais nobre, né, Ripoli, que doar tempo, porque o tempo não volta. Então, doou tempo ali, né, com a vidinha do bem-te-vi. Ainda bem que te vi, né? Ainda bem que ela viu o bem-te-vi ali e o bichinho podia ter morrido lá se não tivesse sido resgatado, Ripoli. Ainda bem que ela viu o bem-te-vi ali.